Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do município de São Valério da Natividade, estado de Tocantins. Área total, 1.282 hectares. Uma excelente área para a pecuária. Área formada, 774 hectares em pastagens com 15 divisões de pastos. Atualmente com mil cabeças de gado nas áreas de pastagens. Altitude, 360 metros. Topografia, plana e semiplana. Teor de argila, 20 a 30%. Tipo de solo, terra de barro vermelho e amarelo. Com presença em pequenas partes de cascalinho e chumbinho. Índice pluviométrico de 1.600 a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, córrego perene, represas e poço artesiano. Logística excelente, 17 km da sede do município. Benfeitorias, casas, sedes simples, energia elétrica. Barracão para máquinas, curral com brete e balança. Cercas em bom estado de conservação. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 12.474 reais. Preço total, 16 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada. E o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.